Essa região é a região do vale do Tietê, é uma região especialmente protegida pela constituição do estado de São Paulo, pela sua característica geológica única e por ter espécies como essa, isso aqui é uma espécie que para chegar nesse tamanho, 500 anos. A gente trabalha com a Mata Atlântica e a gente precisa que as pessoas tenham essa sensibilidade. O que é essa mata? Por que ela é importante? O objetivo do projeto, além de recuperar todos esses corpos d'água que estão diminuindo e estão tendo sua qualidade empobrecida, é criar conexões, corredores ecológicos entre esses fragmentos de florestas, de áreas de proteção ambiental. As grandes cidades, os grandes centros urbanos, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, estão em regiões de domínio da Mata Atlântica. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de água, a gente acaba com a floresta que é que produz água e aí acaba ficando sem água. Então, esse projeto transforma os proprietários conservacionistas em produtores de água. Então, aqui nós já estamos entrando numa bacia que está já colhendo resultados. Dentro da área da fazenda, nós temos alguns pontos claros aqui de mata ciliar. Ali atrás, dá para você ver um lugar degradado, um lugar que está tomado por um tipo de vegetação que o pessoal utiliza para pasto, que futuramente vai ser regenerado. Do outro lado, dá para a gente acompanhar como que é a vegetação já em estágio avançado de regeneração. Essa floresta que nós estamos, ela é a mesma que aquela. A maior diferença aqui, sem dúvida, é a questão visível de fauna que está transitando. Então, todo ciclo, ele, vamos falar assim, ele voltou a ter sentido aqui na região. A Inbi, essa cidadezinha aqui, recebia toda essa carga orgânica gerada pela região metropolitana. Essa parte mais escura chegava até a Inbi, antes do início do projeto. A mancha, ela já não chega mais até a Inbi, ela está vindo até aqui, proporcionalmente. Então, toda essa região aqui já foi beneficiada. Aqui já começa a ter uma cara realmente de floresta do futuro, né? A Inbi, ela está vindo até aqui.